É uma honra muito grande estar aqui participando desse evento com o auditório cheio. Então eu tive a oportunidade de ressaltar para os alunos que eles estão numa universidade de topo, uma universidade muito importante no Brasil e na América Latina e mesmo no mundo. E com certeza eles vão adquirir conhecimento de muita qualidade, mas que isso, na minha opinião, não é suficiente. Eu acho que é importante ter consciência que todo esse conhecimento que vai ser adquirido de muita qualidade possa gerar riqueza e retornar para a sociedade de alguma maneira. Uma maneira boa de se fazer isso é retornar isso na forma de coisas inovadoras, seja em empresas, ou seja, criando empresas ou empreendimentos inovadores, que é uma coisa extremamente importante para a sociedade. E a gente tem a oportunidade de mostrar os avanços da tecnologia, da ciência, da computação, especificamente essa área que está forte agora de aprendizado de máquina, onde os computadores passam a ter a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Então, isso acelera muito o avanço das coisas com reflexos positivos, no meu entendimento, nas formas de relação entre trabalho e renda, e as relações das pessoas com toda essa parte de emprego, que está havendo uma mudança substancial, então foi uma oportunidade de mostrar e abrir os olhos que isso é uma coisa que pode ser muito boa.